rapaziada e moçada sejam bem-vindos à missão binóculos no pesadelo eu o rapaz guinchuder voltei galera para vocês iniciarem essa outra missão secundária que irei fazê-la vocês terão que vir até a esse vilarejo dos pescadores e agora vou mostrar no mapa a localização desse vilarejo que fica bem aqui e é só vocês galera interagirem com essa carta nesse quadro nessa missão secundária que irei fazê-la binóculos e essa janela é o recado dessa carta binóculos dificuldade modo história que eu não faço objetivo só tem um por isso que eu falei no singular encontre binóculos para os pescadores instruções designado por santiago precisamos de binóculos para avistar os zumbis de uma distância segura infelizmente o último par foi levado pelo cume na sua última viagem fatal através da bahia se você encontrar um por favor entregue para o santiago recompensa ps cheque lugares mais altos tipo antenas e telhados os sentinelas geralmente observam as coisas desses lugares recompensas irei receber 2500 pontos de xps vezes 1.2 a mais de pontos de xps por eu estar usando a skin em guerreiro invernal e irei receber também essa miséria de mil pontos em grana é só aceitar e vamos que vamos após vocês terem aceitado essa missão secundária é só vocês virem aqui na aba missões e selecionarem ela e aqui está binóculos atualizou na tela galera vocês podem ver que não aparece no mini mapa o círculo laranja indicando onde ele está isso porque devemos procurá-lo e eu vou mostrar para vocês um local que eu conheço onde tem um tem uma arma de nível laranja com esse pangalha vamos pegar o carrinho vão você fica aqui eu quero um zumbi que não tem uma arma de uma lança ainda mas não vai para você e também não grita mais é só sair de área segura que essas pragas aparecem Vou camufler porque eu quero arrombar uma caixa branca que tem bem aqui de arma, tem ela aqui, ai, sem querer, saiu na minha frente essa praga, ai não matou, minha arma tá espetadinha nele, toma, não morreu desgraça, mas segunda arma nele, toma, agora morreu, ai, teve a cabeça estourada, minhas armas, não essa não, a outra, cadê o machadão, ai, cadê o machadão, ai, tá aqui, ai, tá cravado aqui, que era o crânio dele, Ele saiu na minha frente, safado, dessa porta aqui, ai, na trave, vai, sai do lugar, não quebra não, foi, Vai, mete o pé, suba, hein, você não, caiu nada, é, Dá a cabecinha, isso, toma, e até que atravessou aqui, o buraco, vai, Ai, ela saiu daqui de baixo, ia finalizá-la, Volta pra cá, volta, vem cá, vem, isso, dá a cabecinha, toma, fica aqui em baixo, não, aqui em cima, melhor dizendo, bosta, Ah, vamos ao carrinho, vamos, deixa eu me camuflar, Cadê o cadáver do viral? Sobrevente pedindo arrego, Solta ele, vai não, já acabei com a raça dele, eu achei que não ia sobreviver, Ah, com o guixudo você vai sobreviver, meu filho, Salvei ele aqui, ele vai morrer aqui em cima, Vai pra onde? Tô curioso pra saber pra onde esse sobreviver te vai, porque aqui, não tem casa, Pôr o bueiro pra ele entrar, Deixa eu matar o alvo, Bica a cabeça dele, Ué, tu não bicou não, ah, Só vai fazer, esperando você bicar, O crânio dele, Ué, Ele me enganou, Ele voltou, ah, eu vou atrás dele, Ué, Se decida pra onde você vai, NPC, Tonto, Vamo lá, vou te seguir, Vai pra onde? Fica longe de mim, seu merda, Ah, não pega esse lixo não, É, eu venho pra onde esse sobreviver te vai, eu vou voltar pra lá, Ah, vou voltar atrás dele não, Qual foi? Cês viram galera? Ele NPC tontão, Tchau, Beijei a parede, é esse mesmo? Opa, que beleza, foi rápido, Opa, que beleza, foi rápido, Opa, Efeito elástico, No gancho, Talha, Ué, vazio, Que miséria, Ah, Tem zumbi vindo, Achei, E já abri, que beleza também, Opa, valeu, Geralmente, Fica algum zumbi, Alguma zumbi aqui, Dessa vez não tem nenhum, Nenhuma, Ai, Tontão me agarrar aí, Beijo, Não, não, Toma, Vai, Tontão me agarrar, Isso, Agora toma, Olha aí, Abra aí, Oi? Ah, riff? Ai, a gente tava longe. Ai, na trave. Sai do lugar. Sai do lugar. Isso. Foi. Tem quantos espaços de inventário? Dois. Vender as armas aqui. O vendedor que tem nessa área segura. Escutei. Respiração de viral. Meu nome não é Psyu. O pangaré. É Gain Shooter. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Minha grana só vai aumentando. Que beleza. Confirmar? Pronto. Oita. Vem cá, viral. Dá a cabecinha. Dá isso. Isso, garoto. Ficou aqui em cima. Que beleza. Meu 27º incremento rei. Que beleza. Meu 27º incremento rei. Oh, pireão. Oh, pireão. Olá. o bicho ficou morreu essa miséria WTF o safado me bateu aleatoriamente vai lá pra armadilha de espinhos ai errei por causa dessa doida aqui ficou na frente ele ficou espetadinho na armadilha de espinhos da sorte que ela te salvou o bicho me bateu aleatoriamente safado pega meu filho outra miséria foi um de vocês dois que me bateu aleatoriamente né se não me engano foi tu agora sim ficou espetadinho toma também opa peguei incremento cruzado o 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 opa deu uma pequena tremida na tela vai interage ai não tinha aparecido a opção pra poder interagir pega o 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 binóculos completei o objetivo e agora vou mostrar no mapa a localização desse prédio e aqui de fato é um prédio fica bem aqui ó o 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 essa foi a missão secundária binóculos que joguei e a finalizei vou encerrar agora e voltarei em breve na próxima missão secundária bom apetite aí pra vocês até lá